Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e, meus caros, eu nunca pensei poder vir a dizer isto. Mas Eduardo Cabrita demitiu-se. É caso para dizer, nunca é tarde para chegar tarde. A demissão do Ministro da Destruição Interna só peca mesmo pelo atraso. Nos últimos 4 anos da governação de Eduardo Cabrita nós temos uma quantidade de erros inanarravelmente imperdoáveis. É uma vergonha absoluta. São golas de fumo tão resistentes como ao joelho do Mantorras, assassinatos no aeroporto de Lisboa perante imigrantes e a cereja no topo do bolo conseguimos ter atropelamentos no meio das autostradas. O mais curioso disto tudo é a mudança de narrativa de Eduardo Cabrita. De manhã era apenas o mero passageiro. Mas à tarde, demite-se. Quem o ouvia falar de manhã até parece que precisava de um passo do autocarro para andar nos carros do governo. Mas à tarde, vai pedir demissão? É essa a lógica? E pior que tudo, ainda vem no final, a seguir à sua demissão, António Costa, agradecer pelo excelente trabalho realizado pelo Ministro da Distribuição Interna. A dissonância cognitiva nesta situação é totalmente realidade, meus amigos. E a questão é que ter uma elite e uma classe governante completamente incompetente é sempre um problema. Mas é um problema ainda maior na realidade portuguesa. Porque um país para andar para a frente, ou tem elites bastante competentes, ou se não tiver elites bastante competentes, vai ter que ter uma quantidade de massas bastante ativas e com sentido crítico. No caso português, nós não temos nem uma coisa nem outra. Nem elites competentes, nem massas pró-ativas com sentido crítico. E, portanto, a solução para isto são três. Ou substituímos as elites, ou dotamos as massas de sentido crítico e pró-atividade. Ou então, a última solução, fazemos ambos. Quanto ao condutor de Eduardo Cabrita, não há muito a dizer. Foi acusado de homicídio negligente. O carro seguia a 163 km por hora. Agora, onde há efetivamente dúvidas, e onde eu gostava de perceber o que é que vai acontecer, é em saber qual é que é o próximo tacho que vão oferecer ao ex-ministro da Destruição Interna. Será que vai ser capa do GTA? Vai arranjar um tacho na AICEP? Ou vai entregar comida na Uber? Não sei. Agora, o que eu sei, é que o Partido Socialista precisou de umas eleições legislativas para ter o mínimo de bom senso em demitir Eduardo Cabrita. E, na verdade, nem é bom senso. É apenas mais uma medida eleitoralista, porque há eleições daqui a apenas dois meses. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Metam like, subscrevam e partilhem. Ofereçam prendas de Natal e o grande turismo a Eduardo Cabrita. Cultivem-se e até à próxima.